E aí, Elias, sejam bem-vindos de volta ao canal. Galera, estamos aqui mais uma vez no evento de Karantin. Você tá doido? Galera, vou falar um pouco mais de contraído hoje, porque é aquele vlog descontraído do jeito que vocês gostam, tá? Vou dar um 360 aqui pra vocês verem, ó. Deixa muito like nesse vídeo, comenta. Galera, é importante que vocês deixem o like, porque o YouTube não está entregando os vídeos, galera. Então vocês deixando o like, não custa nada pra vocês, mas me ajuda muito, muito. Boga fazer esse canal bater 15k, por quê? Porque aí, galera, eu vou estar trazendo mais vídeos pra vocês, vai me influenciar trazer mais vídeos pra vocês. Me ajuda muito, galera. Me ajuda demais. Boga pro vídeo, acompanhando o vídeo aí, só o carro antigo hoje, tá? Daquele jeito, do jeito que vocês gostam. Boga pro vídeo. Olha o que pega chegando aí. Se liga no Gol G4, galera, ó. Será que é puçado isso aí? Será que é puçado? Ó, olha isso. Mas eu quero mostrar mesmo pra vocês essa Brasília que vai entrar aqui, galera. Olha. Olha a Brasília que vai entrar, galera. Chique ou não é? Para a Brasília que vai entrar lá. Para a Brasília que vai entrar. Como é que é que é? Pode ir, gente. Onde está aqui? Acho que o download? Só. Não, não, não. Não. Olha. Placa preta, placa preta, chique demais. Olha isso, galera. Diplomata, líder, demais. Deram uma placa de dentes ali. Olha o vídeo. Tá colocando uma cerveja ali, galera. Olha o vídeo lá dentro. É, não tem tanta graça, velho. Esse Passat é conhecido no canal, galera. Que Passat lindo. Olha o rompe. Pode mostrar o rompe pra vocês. E aqui é mais um detalhe que a molecada gosta. Tenta, ó, saverosa. Chique, 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 chique. Tem outro? O Mercada gosta disso aí. O Mercada gosta demais, demais, demais. A gente tá pronto. Olha esse gol, galera. Isso daí deve ser 8x2, 8x3. Que chifre! Chifre demais galera! Todo original! Plata preta! Aqui, desse lado, a galera estava colocando só os quadrados, como vocês podem ver. Olha os quadrados. Olha esse boiado galera! Que coisa fria! E esse gol que já apareceu várias vezes. Esse gol também já apareceu várias vezes aqui. E esse é o GPS galera! Olha isso! Que coisa linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Lindo demais! Olha os detalhes! Se não me engano, esse carro é adesivado o GPS. Você vê se no comentário aí vocês conhecem mais. Último nome! Para a galera da Kombi também, tem Kombi também, galera que gosta. Olha os detalhes dessa Kombi. Um azul diferenciado demais, demais, demais. Olha o chifre! Olha o chifre! Olha o chifre galera! Muito diferenciado! Muito diferenciado! Olha o chifre! Muito diferenciado! Olha o esporte galera! Olha os detalhes desse esporte galera! Olha isso! Muito diferenciado demais! O cara colocou logo em pé Já tá rebaixado Vai ter as cortininhas ainda Os detalhezinhos Na verdade eu acho que ele tá Fazendo meio que ratinuto Ou não né galera Ele tá reformando O outro Fusca ali Aí galera Diferenciado demais Isso é diferenciado demais Meliana 87 Na TPS Todo no detalhe A galera atingiu o Fusca de lá Então vou aproveitar pra gravar aqui Olha o Fusca ali Do outro lado ali Diferenciado galera Diferenciado Aqui já tá a cara da maldade Aí a cara da maldade Aí não tem pra ninguém não Totalmente a cara da maldade Dá pra ver ela ali Nossa que legal A cara tem que pegar aqui A cara da maldade Talvez a cara da maldade A turma do miliano tá alzando aí Olha isso galera Olha isso galera Chegou a redona Top demais O que legal Veganeio 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 Muito lindo Veganeio Isso aí literalmente É o sofá de casa Galera Isso aí literalmente é o sofá de casa galera Olha isso aí Tudo muito legal Olha galera Isso é diferenciado demais Olha Faz parte aí do Fusca Tube De Ribeirão Muito diferenciada Olha Vamos lá Faz parte aí Fato forte Difícil demais É chau Fato forte É ruim Olha o Fusca Paralope É 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 Galera Se liga Nosso amigo Wilker fez o tal dele Ó Passa a mão aqui pra vocês verem Ó Esses detalhes Isso daqui é estilo Tá galera Não tá podre não Ó É estilo do carro mesmo É É É É O estilo do carro mesmo Não sei dizer Galera Tudo bem Ó Imagina encontrar um negócio desse A noite galera Coisa linda Aí galera Agora com o Gol tá parado Ó Pegar os detalhes pra vocês aqui Ó Provavelmente ele é arrancada Ó Só pra vocês os detalhes Ó o banco Não tem conforto nenhum Não tem conforto nenhum galera O carro tirou todos os bancos de trás Ó Tirou todos os detalhes do carro Porque provavelmente ele é arrancada É numa pegada mais Como se dizer assim Agressiva Nível baixa Pra tecedor Legal pra caramba Ó O pneu Existe praticamente Existe praticamente Galera Esse carro tá à venda Tá parado Tá parado Tá parado É Comentário né É Comentário Chique, 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 chique. Muito chique, cara. Que chique, cara. Galera, aqui também na época, ó, isso na época fazia sucesso, hein, galera. Tração traseira, GLS, completo, completo, completo. Olha que coisa linda, galera. Lindo demais, demais, demais. Carilho que aí, galera. Galera, acho que eu não mostrei para vocês, ó, o motor dessa carga, né. Olha isso. Só mostrei ela acelerando para vocês. Olha esse motor, galera. Será que é passar? Vamos ver. Nossa, olha que chique. Aqui é a época de Ovo da GM, galera. Aqui, literalmente, é a época de Ovo da GM, ó. Quando a GM fazia carro, de verdade. Olha isso, cara. O tamanho desse motor, galera. Galera, esse carro aqui, ele participa de Arancada. Olha esse motor, olha lá, ó. Coisa linda. Eu mando mais um dentro de um pouco de detalhe para vocês, galera. Vamos lá, irmãos. Doçambique. Da do変. Olha lá! 100% do negócio lá dentro, galera. Doçambique. Vamos lá. Angelina. Olha isso, galera. Oh, que funcionamento. É, galera, esse foi o vídeo de hoje, desculpa o barulho aí, tá? Mas vai deixando aquele like, se inscrevendo, comentando, compartilhando e comenta aí embaixo qual carro que vocês gostaram mais do rolê, galera. É isso e até o próximo vídeo.